Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre E pessoal, hoje nós vamos falar aqui a respeito do Galaxy S24 Ultra Eu deixei um vídeo separado pra falar a respeito desse celular Porque os vazamentos e as informações prometem muita coisa e outras coisas que talvez não vão agradar todo mundo Mas é claro, eu vou falar aí depois da intro, então bora lá E galera, então pra começar a gente já tem rumores aí, vazamentos Quem quiser ver a respeito da linha S23, S23 não né, na verdade, os S24 e os S24 Plus Quem quiser tá dando uma olhada, eu vou deixar os vídeos aí que vão estar no card, no cantinho Por isso que vale a pena vocês estarem dando uma olhada E eu decidi fazer um vídeo separado do Galaxy S24 Ultra porque tem bastante mudanças, cara Por incrível que pareça, promete ter bastante mudanças que vão ser sutis, porém que vai chamar a atenção de muita gente Por isso que eu decidi fazer separado, então sem mais delongas, vamos lá Vamos começar então pelo design que foi a questão que mudou algumas coisas, alguns aspectos E ao mesmo tempo que vai continuar sendo igual aos Galaxy S23 Então vamos partir pro seguinte, pessoal Ao que tudo indica, os renders, que são aqueles vídeos feitos digitalmente São renderizações 3D dos aparelhos e já praticamente vazou todos eles Então assim, não se sabe se é totalmente oficial ou não, mas ao que tudo indica é o que realmente a Samsung está planejando fazer Todos os modelos vão trazer aí uma tela plana, que é o que já vem sendo aplicado anteriormente Mas a questão principal seria as laterais dos aparelhos ficarem totalmente planas agora Nos anos anteriores eles foram diminuindo a curvatura né E agora a gente está chegando num patamar onde a lateral dos aparelhos ficaram completamente retas Então a gente vai ter aí um design praticamente equivalente ao que a gente já tem nos iPhones, por exemplo Onde a lateral é completamente reta nos aparelhos E aí muita gente fica na dúvida a respeito da tela curva E é por isso que eu vou colocar uns renders aí pra vocês estarem dando uma olhada no videozinho Que é o seguinte cara, pelo que o S24 Ultra vai ser Ele vai ter uma tela totalmente plana Porém as bordas vão ser levemente arredondadas no começo e depois ficarem retas também Não sabemos na prática se isso vai ser muito diferente na pegada Se comparado aos Galaxy S23, por exemplo Mas provavelmente já vai dar uma diferença um pouquinho sutil Por isso que eu vou colocar aí pra vocês darem uma olhada nos renders que a gente tem aí Aí é claro que chegando na parte frontal nós não teremos mudanças alguma O que ao meu ver não tem problema Eu acho que a questão do design dos aparelhos já está realmente muito legal hoje em dia As bordas estão minúsculas A aparência em si, a pegada do aparelho está muito boa, está muito satisfatória Então a gente meio que está chegando no limite Eles podem inovar alguma coisa ou ser extravagante no design E fazer um design completamente diferente Mas aí seriam testes e protótipos Então a gente tem um visual que ultimamente já está agradando muito Não tem realmente muito pra onde mudar E muitos detalhes Porque às vezes você vai querer mudar muito e acaba estragando Que já está ótimo, né pessoal Então por isso que nós não temos mudanças visuais aí na parte traseira do aparelho E sim somente na frontal Com essas bordas cada vez menores E a tela dessa vez promete ser completamente plana E não levemente curvada igual era nos modelos anteriores Mas é claro que tela e aparência não é algo que chama a atenção de todo mundo As pessoas na maioria das vezes acabam simplesmente gostando Não tem muito o que dizer Então vamos partir pra parte que interessa a maioria das pessoas Que é a questão das especificações Pois é, a gente está cerca de 4 a 5 meses perto do lançamento E a gente já tem vazamentos que já indicam quase todas as especificações Não se sabe se vai se concretizar elas Mas se se concretizarem Nós já temos aí uma prévia muito boa Pelo menos dá pra ter uma certa noção Então começando com os sensores de câmeras traseiros aí, né No caso o sensor principal Nós temos aí então o sensor principal sendo de 200 megapixels ainda Vai ter uma leve melhoria na abertura e na captação dos pixels Que são melhorias naturais de cada ano Mas eles vão manter o sensor de 200 que está praticamente ótimo Não tem por que continuar aumentando mais E sim aproveitar os detalhes que um sensor gigante como esse Um sensor não, né Uma resolução gigante como essa Consegue trazer para as imagens Em seguida nós temos a mudança principal Que vai desanimar algumas pessoas e outras nem tanto Ao meu ver tudo depende de como eles vão aplicar Que aparentemente eles estão mudando o sensor de 10 De 10 vezes de zoom O sensor óptico que a Samsung tem E parece que vão trocar para um sensor de 5 vezes Ou seja, vão diminuir o zoom pela metade O zoom óptico inclusive Porém vão aumentar a quantidade de megapixels para 50 Então o que eu imagino que eles podem fazer É colocar um sensor que tenha a capacidade de ter 5 vezes óptico E por causa dos megapixels ele consiga esticar para 10 vezes digital Sem dar aquela perda de qualidade Conforme você vai dando o zoom, né Talvez os 50 megapixels seria para compensar essa falta de 5 vezes óptico que a gente vai ter Então só o tempo dirá novamente Eu espero que essa implementação seja tão boa Ao ponto de realmente não haver diferenças Mas é claro que um zoom óptico é sempre muito melhor do que zoom digital Mesmo que isso seja compensando a quantidade de megapixels Por isso que nós precisamos ver na prática Como vai ser aplicado Eu espero que eles mantenham Na verdade eu gostaria que eles mantessem aí o de 10 megapixels Inclusive De 10 megapixels não, né De 10 vezes de zoom E aumentassem a quantidade de megapixels Para conseguir captar ainda mais detalhes e mais informações Para a pessoa que gosta de fazer essas fotos com um zoom muito grande Porque vai lembrar pessoal Que as pessoas que acabam optando pelo ultra Algumas realmente consideram essa diferença de 3 vezes para 10 vezes E quando eles diminuem de 10 vezes para 5 Talvez as pessoas não se sintam tão interessadas em fazer esse upgrade No caso as pessoas que consideram mais o zoom aí no aparelho Que dependem mais desse zoom para fazer as fotografias E é claro que aparentemente eles vão manter o sensor de 3 vezes de zoom Porém esse já cai para 10 megapixels novamente Então a gente só vai ter a mudança aí na parte do sensor de 10 Que talvez seja reduzido para 5 Em seguida falando da tela Eles vão manter a mesma tela Porém com um brilho Com um pico de nitidez De nits muito maiores Então nós teremos aí um pico de até 2500 nits Que é maior do que o S23 Ultra Que chega até 1750 nits Então para usar debaixo do sol Em dias muito claros e ensolarados Vai ser aí um aumento considerável E aliás pessoal Agora falando do processamento deste aparelho Eles vão trazer aí o processador Snapdragon 8 geração 3 Provavelmente com aquela sigla Made for Galaxy Que talvez tenha algumas otimizações E na parte do processador Exynos Que é o que eles prometem trazer duas variantes O Snapdragon e o Exynos Que nesse caso seria o Exynos 2400 Então eles vão escolher alguns países para lançar com 2400 E outros países para lançar com o Snapdragon 8 geração 3 Então nós vamos ter 2400 ou 8 geração 3 Dependendo do país Outro salto muito interessante É que parece que esse ano eles vão trazer mais um salto consecutivo De armazenamento Parece que agora nós teremos versão com até 2 terabytes de memória Eu espero muito que eles façam esse aumento Porque, cara, todo aumento de memória é sempre muito bem-vindo Porque para quem produz conteúdo é a melhor coisa possível, cara E inclusive porque os aplicativos estão cada vez tomando mais espaço Os jogos principalmente Então faz muita diferença Não se sabe quais serão as versões Pode ser que continue sendo 256, 512, 1 terabyte e 2 terabytes Talvez eles tragam esse adicional Outras pessoas acreditam que pode ser que eles removam a versão de 256 E já comece com 512 Eu, para ser sincero, espero que eles tragam desde 256 até 2 terabytes Para você ter a maior variedade de armazenamento Para você poder escolher de acordo com o seu uso Tem pessoas que nem 128 ainda utilizam Então, por isso que seria legal eles manterem Mas vamos ver aí como será Só o fato de ter mais memória Já ajuda a diminuir o preço das outras versões, né? Quem lembra dos Galaxy S22, hein? Onde a versão de 512 GB era quase impossível de achar Para vender aqui no Brasil, né? Por isso que é bem-vindo sempre ter versões com mais memória E agora para falar a respeito da bateria Que muitas pessoas gostam de saber essa informação Eles vão manter ainda em 5000 mAh E com carregamento máximo de 45 watts Então, na questão da bateria Aparentemente não haverá aí mudanças ou melhorias Se comparado à versão anterior O que é o que nem eu costumo falar, né? 5000 mAh está ótimo Não tem exatamente por que ficar aumentando Eles precisam apenas continuar otimizando Para que essa quantidade seja muito bem aproveitada A Apple aí está de exemplo Para mostrar que com bem menos bateria Dos modelos anteriores Eles conseguiam trazer uma autonomia muito boa Por isso que é o que eu digo para vocês Eles precisam continuar caprichando na autonomia Que hoje já está muito excelente Realmente está ótimo Mas sempre caprichando nisso Vai trazer cada vez mais melhorias E sem precisar ficar aumentando a quantidade de bateria Para ficar cada vez maior, né? Não tem muita necessidade por enquanto Enquanto eles têm essa oportunidade de continuar otimizando Para poder ficar cada vez melhor E agora pessoal, para finalizar São todas essas informações Essas informações, esses vazamentos É o que nem eu falei para vocês A gente ainda está vários meses antes do lançamento Então não utilize essas informações Como informações finais, tá bom? A gente ainda precisa aguardar Ficar mais perto do lançamento Para saber o que dessas informações O que vai se concretizar E o que vai mudar até lá Entendeu pessoal? Por isso que conforme estiver chegando mais perto Que tiver mais rumores Eu vou falando para vocês aí, certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Gostaria de saber também Qual que é a sua opinião A respeito dessa mudança de sensor Para saber aí o que vocês acham dessa troca Se realmente vai ocorrer ou não E se vocês acham que vai ser bom ou ruim Fazer essa mudança para o sensor De 5x de zoom óptico, né? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um abração e até o próximo vídeo Fui!